Olá, esse aqui é o podcast Onde Investir em Abril de 2020, em home office e sem coronavírus. Lave suas mãos, ignore os mercados, não toque no rosto e não toque em suas ações boas, mas esse é um conselho difícil de seguir. Hoje é um podcast muito especial. A Trader Brasil Escola de Finanças e Negócios faz 19 anos. E em virtude do que estamos vivendo, ao invés de celebrar, faremos uma grande reflexão de como sobrevivemos e chegamos até aqui. Gostaria de agradecer a todos os alunos, clientes e principalmente a nossa equipe, porque não seria possível sem o trabalho e a cooperação de todos. A vida é uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver. Não é o mais forte que sobrevive nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Quem não souber sobreviver aos maus tempos, não vai ver os bons. O mundo vai voltar à normalidade algum dia, mas é provável que mude muito. O que importa, tanto nas finanças como na sua saúde, é como agiremos nesse meio tempo. Os investidores são pessoas, não robôs. E as pessoas podem ser influenciadas por emoções, como o medo ou a excitação. E no mundo dos investimentos, isso pode ser um grande problema. É bem conhecida a lenda da criação do jogo de xadrez. Conta-se que na Índia, um rajá estava inconsolável com a morte de seu filho na guerra. Estabeleceu-se então uma competição entre seus súdios, para ver quem poderia trazer um pouco de alegria para o rajá. Surgiu então o camponês humilde, que havia inventado o jogo de xadrez. O rajá ficou maravilhado com o jogo, e prometeu ao camponês tudo o que ele quisesse como recompensa. No fundo da sua humildade, o pobre camponês pediu algo simples. Um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, dobrando progressivamente a quantidade a cada casa nova. Então, um grão de trigo pela primeira casa, dois grãos de trigo pela segunda casa, quatro grãos pela terceira, oito grãos pela quarta, dezesseis pela quinta, e assim por diante até a casa sessenta e quatro do tabuleiro. O rajá ficou surpreso com a humildade do pedido, e insistiu para que o camponês pedisse algo mais valioso. O camponês, no entanto, não mudou de ideia, e insistiu com o seu pedido. O rajá, então, acedeu, chamou o matemático oficial do reino para calcular o montante de arroz que devia o camponês como pagamento. O matemático fez as contas e chegou à conclusão que a quantidade de grãos era equivalente a uma montanha da altura do Himalaia. O rajá, perplexo, obviamente, disse que não tinha como pagar aquela dívida, e impressionado pela inteligência e argúcia do camponês, nomeou-o como o primeiro vizir. O número de grãos pedido pelo camponês é equivalente a 2 elevado a 64. Aproximadamente 470 bilhões de toneladas de arroz, ou mais de 500 anos de produção corrente mundial do cereal. Essa lenda descreve bem a dificuldade que temos de lidar com grandezas exponenciais. O contágio de qualquer epidemia segue exatamente essa regra, e se não é controlada logo de início, atinge números desproporcionalmente altos, muito mais altos que o senso comum anteciparia. O grande problema da epidemia da Covid-19 não é tanto a sua taxa de letalidade, mas a velocidade de sua propagação exponencial, o que transforma mesmo percentuais baixos de letalidade em números suficientemente grandes para colapsar até os mais bem preparados sistemas de saúde, como vimos na Itália. Em relação ao cenário prospectivo, será crucial avaliar a eficácia da estratégia de isolamento social na contenção do alestramento do coronavírus para, então, termos alguma visibilidade quando e em que magnitude uma recuperação da atividade global acontecerá. É compreensível o empresário querer voltar a trabalhar para honrar suas contas e não ter que demitir seus funcionários? Sim! É compreensível as pessoas quererem ficar em casa para protegerem seus entes queridos do vírus? Óbvio que sim! Não existe uma escolha fácil de nenhum lado. Eu mesmo já me peguei mudando de opinião, mas 52 vezes. Você vê reportagens de empresas demitindo centenas de funcionários e pensa Ai, meu Deus, temos que voltar a trabalhar. E aí, em seguida, você vê uma reportagem sobre a Itália e pensa Ai, meu Deus, temos que não trancar até 2022. As autoridades mundiais agiram de forma rápida e agressiva a este novo cenário, provendo estímulos monetários e fiscais. Algumas características dessa crise merecem atenção especial, pois não temos precedentes na história, tanto por sua abrangência global e praticamente simultânea, como pelo efeito dos mercados em todo o mundo. É uma crise de saúde pública e não teve seu início em desbalanceamento dos econômicos. Surgiu em um momento de leniência em relação a muitos riscos financeiros. Diferente de outras crises financeiras, desde o início, essa teve impacto real na vida da grande parte da população, tanto pela necessidade de mobilização para o lockdown, como por aspectos psicológicos em relação ao risco para a saúde. Além disso, em março, teve o colapso no preço do petróleo. Ele foi de 60 dólares até 20 dólares, ocasionado pelo choque de demanda e também de oferta pela guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que adicionou incerteza ao cenário e trouxe preocupações para a indústria de energia. Isso tudo gerou uma forte aversão a risco por parte dos agentes e grande desfuncionalidade dos mercados globais. Tendo em vista o caráter desinflacionário desse choque, o que deve levar o IPCA para um nível inferior ao piso da meta de inflação, deverá prosseguir afrouxando a política monetária para auxiliar o combate à crise. Tudo se resume a quanto tempo essa crise perdurará. A variável-chave a ser monitorada é a estabilização e o início da queda de novos casos na Europa e nos Estados Unidos, assim como a diminuição de novas mortes. Grandes nomes como Warren Buffett, Ray Dalio, Howard Marks, Jim Simons, todos estão perdendo dinheiro nesse momento. Todos estão perdendo dinheiro nesse momento. Mas é passageiro. Não muda a qualidade desses gestores. Então eu me pergunto isso. Será que eu não vi? O mercado foi reagindo conforme as coisas foram piorando e não se antecipou a isso. Há uma série de fatores que ajudam a explicar o comportamento errático do mercado nessa crise, quando comparado à quedas anteriores. O primeiro é a taxa de juros em mínimas históricas, que pareceram deixar de capatório ao investidor. Você tinha a possibilidade de aplicar na poupança a 70% do CDI. O CDI, que dá menos de 4% ao ano, se tirar os impostos bem menos. Então você não tinha muita escapatória com a taxa de juros tão baixa. Outro fato foi que acreditamos que no calor e umidade a contaminação seria menor. Não foi por enquanto. A China, Singapura e Hong Kong resolveram o problema deles em cerca de um mês, parando e testando o país e com a população toda usando máscara preventivamente, o que ajudou a parar os vírus. Os números são gritantes, a diferença de quem usa máscara para quem não usa máscara. No blog, vocês podem ver todos os gráficos que eu estou falando aqui. O terceiro fator foi o otimismo do investidor com a boa fase das empresas brasileiras, que pegou a maior parte voltando do feriado do carnaval conseguindo os circuit breakers, o que impediu os investidores de tomarem decisões sobre a venda de seus ativos. Muitas pessoas então seguraram seus papéis com medo de vender na baixa e alguns gestores até reabriram seus fundos. É certo que a carência de 30 dias na maioria dos fundos de ações e multimercados é um fator inibidor e de muita incerteza. Você não vai saber a 4 daqui a 30 dias dessa forma. A nossa posição sobre isso é que na história da humanidade a única coisa que destrói permanentemente são guerras. Até porque você precisa reconstruir tudo e isso leva tempo. Nas outras crises, as empresas boas sobreviveram. Perderam valor e depois voltaram. Mas depois dessa crise, dificilmente o mundo será o mesmo. Os negócios que mais foram afetados shoppings, lojas de departamentos, toda a cadeia de turismo, entretenimento, empresas aéreas, construção civil, estacionamento, vestuários, serviços. Mas, para tudo, quem chora, tem sempre alguém vendendo lenço. Então, drogarias, farmácias, supermercados, açougues e padarias, teleconferência via internet, sites adultos e de apostas. O comércio online está cada vez mais forte. Até a loja online de equipamento fitness está vendendo bem, o pessoal malhar em casa. Transportadoras e delivery é entregar tudo. O agronegócio, para sustentar todo mundo, precisa comer. O consumo elétrico residencial subiu. E, nos Estados Unidos, a venda de armas foi a maior da história nesse período. É mais do que hora de zerar posições alavancadas, pouco líquidas e nos setores mais impactados nessa crise. Estamos observando um cenário de grandes oportunidades à frente, mas precisamos ter mais clareza da duração e intensidade desse movimento para voltarmos a aumentar o risco de forma relevante. Existem oportunidades em empresas líderes de ótima qualidade que acreditamos que conseguirão atravessar relativamente bem essa fase. Além de algumas assimetrias que enxergamos no Brasil e na Bolsa Americana que podem ser capturadas via conta da sua corretora via BDRs, basta você assinar o termo de risco. Essas empresas com foco no setor de tecnologia onde caminhamos para uma normalização da volatilidade e as respostas nos Estados Unidos monetária, fiscal e de gestão da crise deverão ser mais consistentes e rápidas. Ainda não superamos de maneira estrutural essa crise. Vimos avanços significativos em alguns pilares de sustentação para os mercados, tais como nível de preço e valor eixo de algumas ações, a posição técnica, a atuação dos bancos centrais e pacotes fiscais relevantes. Contudo, ainda precisamos ter uma melhor visibilidade em que ponto os países ocidentais irão achatar a curva de contagem do vírus, quando teremos um medicamento ou um protocolo de tratamento e finalmente quando teremos uma vacina para resolver isso de uma vez por todas. Enquanto não tivermos a visibilidade destes pontos, não teremos certeza do tamanho da quarentena e dos impactos econômicos de toda essa situação. Por isso, vejo vetores de sustentação para reduzir o impacto dessa crise, mas ainda vejo bastante volatilidade no curto prazo. Apesar dos preços atraentes, existe uma probabilidade que a bolsa volte a cair. Se você não aguentar a nova queda, eu reduziria a posição hoje. Precisa estar em um ponto que você esteja confortável com o risco. É um teste de suitability, de análise de perfil de risco, na prática. A queda do Bovespa em 2020 foi a maior comparada a todas as bolsas mundiais. No blog. Contraída Brasil você pode ver o gráfico de todas as quedas de todas as bolsas de todos os países. O Brasil caiu em dólar cerca de 50%. Mas se você ver o gráfico histórico do Bovespa em dólar, você vai ver que a gente está em um canal, em uma área de suporte. Uma citação famosa do Barão Rothschild diz compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. O fator mais importante para o investimento dar certo ou errado é o preço. As pessoas devem analisar muito bem se o ativo está valorizado ou não, pois o barato pode sair caro. Se você é uma dessas pessoas que acha que os preços das ações estão baixos, em quais setores você espera que lhe derem o caminho de volta para cima? Provavelmente você dirá os que caíram mais e, portanto, devem voltar mais. Bem, e se eu te disser que tem sido o oposto? Os líderes da volta são os mais defensivos, como os concessionários públicos, elétricas, saneamento básico, o consumo não durável, as empresas de consumo não durável, como alimentos e bebidas e remédios. A maneira como veja é que quando a gente está numa crise parece que ela nunca mais vai acabar. Walter Dimmer disse uma vez quando chegar a hora de comprar você não vai querer. A empresa americana Amazon informou em março que estava aumentando os salários e contratando 100 mil trabalhadores nos Estados Unidos devido à pressão sobre sua força de trabalho causada por um aumento nas compras online, devido aos temores de disseminação do coronavírus. A demanda é devida à procura em se obter um item prioritário à sua porta, pois as comunidades hoje estão praticamente em distanciamento social, principalmente para idosos e outras pessoas com problemas de saúde. isso sugere rotação para grandes empresas com alto crescimento de receita, inclusive BDRs de ações americanas ao invés de valor e small cap. Até agora esse é o clássico salto do gato morto. Não há outra maneira de dizer isso. Repiques são usuais em mercado de baixa. Estou esperando para ver evidências em contrário, qualquer evidência. Nesse momento a gente vê os títulos de tesouro americano subindo cada vez mais, as ações mais defensivas liderando e os índices que nos deram as melhores dicas que as coisas estavam prestes a entrar em colapso estão nos dando o mesmo sinal agora. Se você ver, bateu no fundo no final de março, deu uma voltada, mas por enquanto ainda não fez uma figura, não fez um... não foi testar o suporte, então tem que fazer alguma figura nesse fundo para a gente poder ter uma coisa melhor. Depois de atingir em março a mínima em torno de 62 mil pontos, chegamos a voltar até 79 mil pontos. Impressionante, não? Não. mesmo para quem chegou a cair 39% no mês. Cerca de 75% das empresas estão sendo negociadas abaixo das respectivas médias de dois anos e o Ibovespa se encontra a 1,71 desvio padrões abaixo dessa média. Mesmo estimando uma forte retração nos resultados da grande maioria das empresas nos próximos trimestres, o desconto parece significativo. Isso, por um lado, sugere que o momento atual embute um alto grau de incerteza, por outro lado, nos parece uma boa oportunidade de investir aos poucos em bons ativos com boa margem de segurança. A volatilidade será uma das principais características observadas pelos investidores ao analisar o comportamento dos ativos. O bom sinal será quando a volatilidade baixar. O índice VIX, é chamado índice de medo, é um dos principais indicadores acompanhados pelos investidores. Isso porque, da mesma forma que uma ação pode se valorizar, rapidamente também pode perder de preço. Quanto maior fosse a variação, mais alto o risco de uma aplicação. Em toda a história do VIX, nós só tivemos quatro pregões em que a máxima do indicador superou a máxima de agora, em torno de 80%. E todos eles foram em 2008. De uma maneira resumida, os red funds, os fundos multimercados, estavam liquidando suas posições até então lucrativas, como ouro e títulos do Tesouro Americano, para pagar margens e saírem de posições negativas, como renda variável. No Brasil, podemos observar a volatilidade de curto prazo do IBRX em torno de cerca de 110%, que só pode ser comparado a outros grandes momentos de grande estresse. Vê lá no blog o gráfico. Cabe destacar que a volatilidade da Bolsa Brasileira vem caindo nos últimos anos. Enquanto a média da década passada era de aproximadamente 30% ao ano, na década atual, principalmente nos últimos anos, vinha se mantendo por volta de 20%, o que torna ainda mais chocante o aumento abrupto de volatilidade. Se quisermos ser ainda mais dramáticos, as duas piores semanas da história da Bolsa desde o Plano Real foram as que terminaram no dia 20 de março, período em que as perdas acumularam 38%. Foi exatamente o período em que tivemos seis circuit breakers. Outro sinal que a gente está procurando é um respiro dos ativos acima da média de 200 dias. Para mim, eu continuo apontando para a porcentagem de ações acima da média de 200 dias e 15% historicamente é o nível que estamos procurando. Também dá uma olhada lá no blog e o gráfico. E a gente está esperando um sinal de reversão. A ideia é encontrar e segurar numa área de suporte e fazer algum tipo de figura gráfica de reversão. Não entendeu? Dá uma olhada no meu livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Existem dois tipos de reações emocionais que o investidor médio pode experimentar. A primeira decisão emocionalmente motivada vem do medo de perder uma oportunidade o que o pessoal chama de FOMO Fear of Missing Out. Esses investidores perseguiam ações que parecem estar indo bem mas por medo de deixar de ganhar dinheiro. Isso leva a especulações sem levar em consideração uma estratégia de investimento. Os investidores não podem se dar ao luxo de se envolver na próxima grande mania ou podem ficar com ações sem valor quando a mania desaparecer. Um exemplo disso é a receita de mania da criptomoeda. Muitos investidores talvez empolgados com medo de que seus colegas de trabalho e vizinhos ficassem ricos rapidamente e eles não pegassem essa carona nas criptos principalmente aquelas com modelos de negócio não comprovados. Quando o comportamento racional começou a se reestabelecer as criptomoedas despencaram e os investidores inexperientes ficaram segurando a peteca. A outra emoção que os investidores frequentemente enfrentam é o medo de perder tudo. Esta é uma emoção muito mais poderosa. Quando a volatilidade do mercado causa grandes oscilações no mercado de ações as pessoas podem ficar nervosas levando-as a marginalizar seus investimentos para evitar uma grande liquidação ou queda no mercado de ações. Esse comportamento foi o mais notável após a crise financeira de 2008. Os investidores retiraram seu dinheiro no mercado de ações como uma reação à liquidação do mercado. Posteriormente deixaram de ganhar com a recuperação do mercado. Se você precisar do dinheiro para comprar uma casa ou pagar uma conta de emergência não é a hora de assumir grandes riscos em seus investimentos. O ciclo global de notícias de 24 horas e a velocidade que as informações são divulgadas servem para aumentar a volatilidade do mercado e criar relações exageradas. O foco interminável das organizações de notícias em eventos globais pode contribuir para uma atmosfera inquietante e incerta para muitos. Hoje as consequências negativas podem ser ainda mais catastróficas como mais morte que o esperado lockdown por mais tempo que o esperado desemprego gigantesco e uma enorme dependência no que os governos fizerem trazendo uma incerteza enorme seja de curto médio ou longo prazo enquanto essas questões permanecerem. Você pode achar que ainda não dá mais tempo de jogar na defesa com suas finanças ante aos potenciais possíveis desenvolvimentos negativos. mas é importante estar pronto para responder a eles e aproveitar os declines. Caso contrário tente ignorar as notícias financeiras tente não fazer nada e lave bem suas mãos. Muito obrigado por ter me escutado aqui é Flávio Lemos e toda essa transcrição mais completa você vê no meu blog www.traderbrasil.com Se precisar de alguma ajuda com seus investimentos estou aqui para isso. Muita saúde para você e obrigado. Tchau.